Olha, acredita em mim, acredita em mim, eu queria, eu queria fazer esse vídeo antes. Acontece que, lembra da afta que eu menciono nesse vídeo? Não era a minha intenção, era a intenção colocar o quadradinho que apareceu, mas tá aqui atrás. Então, lembra da afta que eu menciono nesse vídeo? Ela ainda está na minha boca. Eu não conseguia gravar, por quê? Porque doía a boca. Não conseguia, não conseguia. E também, eu tô sem a roupa, porque tá calor, eu tenho a luva. Tá bom, né? A luva só tá bom, né? Não precisa de mais que a luva. E eu queria fazer vídeo de anime, cara, vídeo de anime. Até porque eu não faço vídeo de anime, aqui ó, zoeira, comentário, comentário, esse aqui, zoeira também. Eu quero fazer vídeo de anime, então vamos lá, vídeo de anime. Eu tava com preguiça, eu não vou mentir, eu tava com preguiça de pegar um anime obscuro, da hora que eu tinha assistido, papapá, e fazer... Opa! Eu sou desse chão onde o rei é pirão com um laço na mão. Eu vou pegar um famoso mesmo, panem aí. Comissão A Come Show Des. Ó, linda. Esse é o anime que eu vou mostrar pra vocês hoje, então, vambora, né? Vamos começar. Esse anime, diferente dos que eu trouxe aqui, ele é um pouco mais famoso, tipo, bem mais famoso. É, ele era um mangá, ele era um daqueles mangá tão bom e tão grande, que era só questão de tempo pra virar anime. Tipo o Nagatoro, tá ligado o Nagatoro? Aquele anime daquela bule que as pessoas adoram. É tipo aquilo lá, entendeu? O mangá é tão famoso que as pessoas estavam doidas já pra sair o anime. E o anime saiu. É, e eu assisti o anime. Por quê? Porque eu não gosto de mangá. Não gosto, não gosto, não gosto de mangá. E a proposta desse anime, ela é... A proposta desse anime, mangá, dessa história, era muito da hora. É sobre a nossa protagonista, a Come-san, que tá no título do anime, e sobre ela não conseguir se comunicar. Que é a Come Show Des, logicamente, né? A Come-san não fala, entendeu? E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que a graça do anime é basicamente ela tentando fazer sem amigos. Aí tu pergunta, que história de bosta? Mas não. Mas não, relaxa. A comédia vai levar... É uma mistura muito boa, onde a comédia vai te deixar entretido, aí o personagem vai ser da hora, aí a situação vai ser da hora, e dinheiro. Profit. É isso aí. Então, vamos começar, né? Episódio 1, vambora. O primeiro episódio do anime se passa quando a nossa protagonista, a Come... Quando a nossa protagonista, a Come-san, ou Come-shoko, está indo no primeiro dia de escola do ensino médio. É uma garota extremamente bonita e extremamente popular. O que é um pouco contraditório, mas deixa eu terminar de explicar. E ela é bonita, popular e não fala. Não, 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 não. Ela não fala nada, sabe? Não é porque ela é muda, tá? Antes que você fala, ah, tá romantizando, tá? Não, ela não é muda. Ela literalmente não fala mesmo. E o nosso protagonista é secundário. Opa! Opa, já tem aquela cartinha que tu conhece já. Dois protagonistas. A nossa Come-san e... Tadã! Tadano, que eu esqueci o sobrenome. Mas enfim, Tadano, Tadano. O nosso protagonista é secundário. Ele tá indo pra escola, ele tá indo, né? Tá entrando na sala. E o único objetivo dele é... O objetivo dele é simples. Basicamente, ter um ensino médio tranquilo. Tranquilo. Ele quer praticamente ser um fantasma. Tipo, passou ali, pá, passou. Três anos, fecha, cheque, mate. Tá ligado? Passou. Três anos. Ensino médio. E aí, a primeira coisa que acontece quando ele chega na sala é... Ele senta do lado da Come. Não porque ele quer, tá? As carteiras, elas são designadas já. Então, a carteira dele é pelo acaso, né? Do roteiro. É do lado da Come-san. E lembra? Ela é super popular. Ele lembra? Popularidade. Ele não sei o que. Inveja. Tá ligado? E... É... E ele tomou um pau. É, ele tomou um pau. Ele chega... Só por sentar do lado da menina, ele já tomou um pau. E desmaia. Na classe de aula mesmo. Aí, passa assim... Ele tá durmo, tá desmaiado lá na classe. Foda-se. Foda-se. O moleque tá desmaiado. Deixa ele ir. Deixa ele ir aí. Ele está a mimir na classe de aula. Então, deixa ele ir. Até que dê uma aula lá. Aí, não avisaram ele. Foda-se. O moleque tá desmaiado. Então, deixa ele ir lá. Né? Deu o intervalo. Deixa o moleque ir lá. Vai fazer a diferença. Ele ficou lá. E... Ele ficou lá até... Ele acordar. Porque ele acordou na hora do intervalo. Não tinha ninguém. Não tinha... É intervalo, se eu não me engano? É que eu assisti um tempinho o primeiro episódio. Faz. Se eu não me engano, era a aula de alguma coisa. Eles saíram e deixaram o moleque ir lá. Aí, ele acorda, né? No meio da aula. E tá vazio. Não tem ninguém na sala. Só tem a come. Ela tá lá. E na hora que ele acorda, ela solta um... Eu não vou repetir. Eu não vou repetir. Mas ela fala. Ela fala. E... E ele ouve. E assim, já começa aquela situação, tipo... Caralho, que inclininha. Hum... Aí, ela sai correndo de vergonha. Sai correndo. Ele até tenta mandar um... Opa! Mas não deu. Ela saiu correndo. Aí, depois do tempo, ela volta. E começa a escrever na lousa. Pedindo. Explicando. Não sei o que. Por que ela não fala. Não sei o que. E ela explica. Ela explica. E no final das contas, ela não sabe que é popular. Não sabe. Assim, essa coisa dela ser bonita e popular, é só pra comédia, tá? É muito mais pra comédia do aninho do que ele quer mostrar, tá? Esse negócio dela ser popular, os caramba. É muito mais a parte da comédia, isso, tá? E ela explica os caramba. Ela acha que as pessoas não gostam dela. Que ela não fala com ninguém, etc, etc. E aí, ela pede desculpa e ia saindo. Aí, o moleque, ele falava, ele falava, ele respondia com a voz dele. E ela não respondia. Ela só escrevia na lousa. E aí, ela escreveu na lousa um esqueça disso, blá, 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 e ia saindo. Aí, cara. Aí, cara. Aí, cara. O nosso grande Tadano. O nosso grande Tadano. O que que faz? Como é que vai continuar a conversa? Ela não responde. Ela ouve, mas ignora. O que que você vai fazer? Ela tava escrevendo na lousa. O que que tu faz? Tu escreve na lousa, pô. Escreve na lousa. Não, aí já... Putz. Aí já, já, já chegou, já... Opa. Aí ela volta. Ela ouve o Giz bater na lousa e ela volta. Ela lê. Aí já cativou. Já cativou. Pra montar uma amizade, um romance aí, já tá, pô. Aí já, nossa senhora. Aí ela fica conversando pela lousa, fica conversando e conversando e conversando. Aquela interação, tá ligado? Aquela interação. Medi-anime mesmo. Porque na vida real isso não acontece nem aqui, nem no inferno. O que acontece na vida real. Mas, enfim. Fica conversando, pá, pá, pá. Pelo destino, duas pessoas acabaram interagindo, né? E aí, conversando, pá, 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 pá. Até que ela acaba escrevendo na lousa o objetivo dela, de ensino médio. Porque o dele era virar um fantasma, não era? O dela é ter cem amigos. Entendeu? Só que daí ela apaga. Rapidamente ela pensa. Caralho, o que eu tô fazendo? Eu tô falando pra esse loucão aqui, meu. Acabei de conhecer, né? Que eu quero fazer não sei o quê. Ela fica com vergonha, obviamente. E aí, cara. Aí ele lê aquilo, cara. E o nosso grande tadão pela segunda vez. Marcando o segundo gol do dia. Mandão, eu vou te ajudar a conseguir 100 amigos. Faltam 99 porque eu vou ser o primeiro. Eu vou ser não. Eu sou o primeiro. Aí já é. Aí eu saio de cena. Obrigado pelo vídeo. Não, 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 não. Pode tocar, pode tocar. Toca esse tal aí. Falou. Falou pra vocês. Quero mais saber. Falou. 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 Aí não dá, né? Aí não dá. Depois dessa cartada. Depois desses cinco pedaços do Exodia. Tá? Jogados na mesa. Não tem como. Ela apaixona. Se ela não apaixonou, não sei. Não sei. E depois que o cara mete essa. É... Continua o episódio? Eu não lembro direito. Mas a partir daí que começa a história e tal. Que é onde basicamente ele vai ajudar ela a conseguir os 100 amigos. E vai ter várias comédiasinhas e não sei o que. E ceninha de romance. E blá 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 blá. Aquele clássico anime colegial top. Topzera que você já viu, né? E é basicamente isso. Porque agora se eu falar mais eu te dou spoiler. Esse é o primeiro episódio. Ou seja, não é spoiler. Porque é o primeiro que você vai ver de qualquer jeito. Então não é spoiler, tá? E aí você assiste. E cara, o que tem de da hora nesse anime? É como que ele retrata, assim... A Komi não é a única personagem com problema no anime. Tipo, é retratado pessoa com... Tá ligado? Acho que esse aqui todo mundo já sabe. Já viu o outro anime que fala. Que é igual. Que é Shunibyo. Que a pessoa acha que tá num mundo de fantasias. Caramba. Tem personagem assim. Tem até aquele outro anime que fala desse problema também. Tem a outra personagem lá que é a Gary, se eu não me engano. Que ela tem outro programa que é não sei o que show também. Se eu não me engano, alguns personagens tem meio que nome que é tipo o problema deles. Não sei o que show. Eu percebi isso enquanto eu tava assistindo a mim. Porque a Komi-san, ela é Komi de Komi-show. Não se comunica. Não consegue falar. Tá ligado? E é basicamente isso. Ele é ajudando ela a interagir com as pessoas. Isso é muito da hora, cara. A proposta desse anime é muito da hora. Além de ser engraçado pra caralho. Vai virar o curto comédia. Cara, aí você pergunta. Tu só assiste comédia, irmão? Tu só assiste comédia? Não, eu assisto anime de luta. Ah, é que você para pra pensar. Todos os últimos animes que eu trouxe aqui, a maioria é comédia. Tipo, é comédia. O primeiro de todos, o primeiro vídeo de anime, que foi esse aqui, que eu fiz. Ele era de... Rotei aqui, cara. Meu Deus, até assustei. Ele era de ação. Ele tinha comédia, mas ele era mais focado pra ação e não sei o que. E assim, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa que eu não posso assistir toda hora, é anime de ação. Por um... Por três motivos. Eu sou muito louco assistindo a ação. Eu não posso. Eu fico louco. Eu fico tipo... Tipo esse cara aqui, ó. Assistindo anime de ação. Eu não posso assistir anime de ação, tá ligado? E... Também porque eu escrevo. Eu não gosto de ler. Eu já falei. Eu não gosto de mangá. Eu não gosto de livro. Eu não gosto dessas coisas. Mas eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever. Não sei o que. Eu gosto de escrever. Pra você ter uma noção, eu não tô lendo nada, tá? Pra fazer esse vídeo. Mas eu escrevi o roteiro. E eu não decorei ele. Eu não decorei. Eu só escrevi por escrever mesmo. Porque eu gosto de escrever, cara. Eu gosto de escrever. E assim, eu tenho... Eu escrevo um anime de comédia. Porque comédia é um dos meus gêneros favoritos. E um anime de ação. De... De... Porra. Porradaria mesmo. Luta. Os caraios. Magia. Raio do trovão. E coisa. E bicho enorme. Dragão. E... Eu escrevo um... 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 Como é que é o nome? Anime de... Leitura. Só que não é mangá. Porque não tem... É desenho. Se eu não me engano, é Light Novel que chama. Então, eu escrevo Light Novel, tá ligado? Não completamente. Eu escrevo o primeiro capítulo e desisto. Eu sei lá. As minhas ideias... Elas... Elas... Assim... Primeiro capítulo, eu tô criativo igual o Batman. Aí depois, as ideias falam... Falou! As ideias vão embora da minha cabeça. Mas enfim... É... Eu escrevo. E quando eu assisto anime de luta... Tipo... Um anime que tem muita ideia, não sei o que... E personagem tal fez isso pra fazer aquilo... Anime de psicológico também... Um monte de personagem fica brincando com a mente um dos outros... Tipo Death Note ou RE0, tá ligado? Que você tem que ir pra cá, você tem que ir pra cá... Você tem que descobrir o mistério dos Power Rangers, não sei o que... E os caralho 4 e essas coisas... Eu fico louco. Eu tenho uma vontade de sair escrevendo igual um louco. No computador, escreve num papel. E... Aí eu não posso. Aí eu assisto um episódio, eu tenho a reação louca... Aí eu fico com vontade... Nossa, cabelo ridículo. Aí eu fico com vontade de escrever... Ah, peraí, peraí. Essa testa aqui tá muito feia, peraí. Aí. Eu fico com vontade de escrever e não assisto outro episódio, tá ligado? Então... Esse é meu problema com o anime de ação. Eu gosto demais, tá ligado? Eu gosto demais. Há um ponto que eu não posso assistir e escrever e os caramba. É... Qualquer dia eu trago... Eu acho que o próximo anime eu já trago um de ação, já. Um bem da hora. Que eu não terminei de assistir pelo mesmo motivo. Porque eu fico muito louco assistindo essas coisas. É... Mas enfim... Esse anime é da hora, da comissão. Porque ele mostra... Ele mostra como que funciona uma pessoa introvertida, tá ligado? Tipo eu. Você fala... Ah, mas você tá falando pra caramba. Você parece show de bola. Irmão, eu tô falando com um celular. Eu estou falando com um celular. Se minha mãe andar à minha frente aqui... Vocês viram que tem um corredor, né? Que eu acabei de sair andando. Tem um corredor. Se minha mãe passa aqui na frente... Eu travo. Eu não falo mais. Minha própria mãe. Eu não falo. Se ela passar aqui na frente. Então... É... É um... Não é igual o da comissão no anime, mas... Porque ela não fala nada, mas... É... O meu nível é bem alto de introversão mesmo. E... É isso, cara. Se vocês tenham gostado... Vídeo de anime? Anime, cara. Anime. Você tem uma noção? Nesse tempo aí... É... Que eu não fiz vídeo nenhum. Que eu tava com a carta na boca. Eu gravei alguns vídeos de Minecraft com o Jota. Ou seja... Você tá preparado que a merda tá vir aí. Você tá preparado dois jovens se achando filósofos falando merda na internet, né? É claro. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente é jovem. E tem videogame. E tá no ano de 2021. É isso. Espero que tenham gostado aí. Eu tô tentando melhorar o nível de edição. Tá... 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 Tá melhorando. Tá melhorando. Tá melhorando, né? Eu tô tentando imitar um estilo de edição. Eu duvido você descobrir qual. Se você descobrir, comenta. Você não vai descobrir. Porque ninguém vai assistir isso aqui direito. E se você... Cara, assim... Esse anime... Esse... Esse anime... Esse vídeo eu divulguei pra pessoas. E as pessoas tiram, cara. Ou seja... Se eu tivesse mantido a frequência ali... Talvez eu poderia... Manter um pouco ali... Mas enfim... É isso. Muito obrigado. E... Toca stall, né? C418 stall. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma